Carla não vê a hora de matar a saudade das telonas. Já tem muito tempo que a gente não sai para assistir um cinema, né, comer uma pipoca. Então, eu acho que se divertir um pouco, né, e manter a distância e tudo, usando máscara ou álcool, acho que a gente fazendo a parte dá certo, né. Mas tem quem pense diferente. Não, não vou ao cinema nessa condição, ainda não. Por ser ambiente fechado, vai ter muita gente lá e não é o local, não é a hora ainda para isso. Foram seis meses fechado e agora todos os cuidados são tomados para a reabertura do cinema. Começando pelos guichês de venda de ingressos e comida. Todos ganharam essa proteção de acrílico e álcool em gel. A maquininha de cartão de crédito também foi envolvida em plástico filme que pode ser trocado. Na fila, a distância de um metro e meio precisa ser respeitada. E assim como em todos os outros lugares, só entra quem estiver de máscara. As regras continuam dentro das salas de cinema. Nossa equipe não foi autorizada a entrar, mas lá só será permitido 30% da capacidade do público. Uma sala com 229 pessoas, por exemplo, só poderá comportar 96. O 3D não vai ter nesse momento, as sessões serão em 2D. Consumo de alimento, ele pode ir lá dentro, então nesse momento do consumo, é igual a praça de alimentação. Ele pode tirar a máscara, pode consumir e depois volta a máscara. E vai ter sempre a fiscalização, tanto do cinema quanto do shopping. O novo decreto que autoriza a reabertura dos cinemas em Aparecida de Goiânia foi publicado no Diário Oficial Eletrônico na sexta-feira da semana passada. O shopping, que fica no setor Vera Cruz, é o primeiro na região metropolitana a voltar a funcionar. E para os amantes da telora, às 2h50 da tarde de hoje, já vai dar para matar a saudade.